Oi gente, olha só quanta coisa linda minha mãe fez pra mim. Tem essa caneta, tem esse lápis, olha que lindo. Todo rosa com glitter. E essas agendas lindas. Olha só, você quer aprender como faz? É facinho. A gente vai ensinar, né? Vamos sim. Então vamos ao tutorial. Anota tudo direitinho. Pessoal, antes de começar, eu quero mostrar isso a vocês. No geral, esses são os materiais que a gente vai precisar. Pode ter algumas variações, você pode até trocar alguma coisa que você não tem aí em casa. Eu tenho aqui cartela de adesivos pra decorar, da sua opção. Tesoura, palito de churrasco, pincel, régua. A cola, eu tenho opções de cola, cola de silicone, que é a cola de EVA. A cola bastão branca comum ou a cola quente, vai da sua opção. Eu tenho aqui papel alumínio, duas cores de EVA diferentes pra agenda, a massa de biscuit e duas colas decorativas. Pode ser aquela cola descolada também, que você pode decorar, cola colorida. Ou com glitter. Eu vou começar ensinando a fazer a agendinha. A minha, eu fiz essa forma. É feita com EVA branco pra fazer as folhas. E eu escolhi uma cor da minha preferência pra fazer essa parte de fora. Pra começar, eu vou escolher o EVA da cor que eu quero e vou marcar o tamanho. Eu vou marcar no EVA um retângulo de mais ou menos 8 cm de altura por 14 cm de largura. Agora a gente recorta. Pronto, gente. Cortei. Essa aqui é a capa da nossa agenda. Então ela vai ficar mais ou menos assim, fechada. Eu cortei uma tirinha da mesma cor do EVA. E ela mede aproximadamente 6 cm de altura por 1 cm de largura. Essa parte é essa aqui, que a gente vai usar pra fechar a agenda. Então pra ficar igual, eu vou com a tesoura arredondar a pontinha. Eu vou fazer 5 folhas com tamanho aproximado de 7,5 cm de altura por 5 de largura. Então eu já marquei a altura aqui. Agora eu vou marcar 5 cm de largura. Agora eu vou continuar e fazer as outras 4 aqui de lado, seguindo a mesma medida. Gente, as nossas folhinhas ficaram prontas. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Se quiserem fazer com algum outro material, de papel mesmo, fiquem à vontade. Eu só uso o EVA porque fica mais grossinho. Eu só fiz 5 folhas e ele já fica com o volume legal. Agora se você quiser brincar um pouco mais real e escrever, é melhor fazer de papel. Mas você vai precisar fazer um número bem maior de folhas pra atingir esse volume aqui. Eu vou colar uma folha na outra. Só na lateral. Com a cola quente. Você pode usar cola de EVA também ou cola de isopor. Eu só tô usando a cola quente porque ela é mais rápida. E aqui no vídeo eu preciso fazer com uma rapidez maior. Agora eu vou pegar essa parte que tá colada. Olha só, ficou tipo um livrinho. Vou passar a cola e colocar aqui no meio, bem no meio, pra fazer nossa agendinha. Pronto, gente. Já colei. Agora, fechando a nossa agenda, vocês vão ver que sobrou um pouco de ponto aqui. Como eu precisei acertar as folhas pra ficar retinho, acabou sobrando. Então você pode acertar com a tesoura sem problema nenhum, até ficar no tamanho que você quer. Agora, gente, lembra daquela tirinha que eu mandei vocês cortarem lá no começo? A gente vai colar ela aqui atrás. E ela vai ficar assim. Agora eu peguei uma tirinha mais fina, que eu não dei a medida pra vocês, porque vocês só vão saber o tamanho correto depois que tiverem colocado. O que vocês precisam saber é apenas se essa aba vai passar por dentro. Então vocês cortam na largura que acharem melhor. Um pouco mais largo, um pouco mais apertado. E com muito cuidado eu vou passar cola nas pontas e colar aqui certinho. Eu aperto por alguns segundos só pra fixar. Se você estiver usando a cola de silicone ou a de EVA, vai demorar um pouco. Então você pode colocar algum pezinho em cima pra segurar. Pra essa abinha aqui não ficar saindo e segurar, eu gosto de colocar uma pedrinha. Pode ser uma continha ou qualquer enfeite que vocês têm por aí. Então eu colo aqui na ponta pra ela segurar quando estiver fechada. Assim ela não vai sair com tanta facilidade, ó. Pra abrir, você vai apertar um pouquinho e puxar. Gente, pra decorar eu vou colar alguns adesivos. É bem opcional a decoração. Você faz do jeito que quiser. Eu gosto de usar essas colas coloridas 3D pra decorar. Mas é bem opcional. Eu sei que não é todo mundo que tem em casa. Então você pode enfeitar da maneira que quiser. Pode desenhar, pode colar adesivo do caderno. E agora eu vou deixar secar. Agora eu vou ensinar vocês a fazer a caneta. É muito rápido. Nós vamos precisar de dois pedacinhos de massa de biscuit. Eu sei que muita gente aqui não tem massa de biscuit em casa. Na internet vocês podem encontrar vários tutoriais de como fazer essa massinha em casa. Com cola, com massa. Não é difícil. Mas se você tiver interesse, eu deixei um link aí na descrição do vídeo. Mostrando aonde você pode encontrar pra comprar pela internet. Antes eu vou pegar um palito de churrasco. E eu vou escolher um tamanho que eu acho que fique legal pra fazer a caneta. Você vai pedir pra sua mamãe, seu papai te ajudar e cortar um pedacinho pequeno assim mais ou menos. Eu vou pegar o pedacinho branco e eu vou envolver aqui ao redor do nosso palitinho. Agora eu vou amassar um pouco pra ele ficar mais ou menos assim. Então aqui eu vou acertando pra ele ficar bem retinho. Ele vai ficar desse jeito. Agora com o primeiro pedacinho de massinha azul, eu vou fazer um rolinho. Vou deixar a pontinha bem arredondada. E eu vou colocar aqui. Com cuidado, eu vou encaixando até entrar o palitinho. Aqui eu faço isso mais uma vez. Pra ficar desse jeito, gente. Então eu vou pegar o outro pedacinho azul. E eu vou fazer um biquinho. Eu vou afinando aqui. Até fazer um biquinho fino. Gente, a pontinha ficou assim. Agora eu vou colocar com cuidado aqui. E eu vou puxando pra ajustar. E ela vai se adaptando ao formato rapidinho. Aí eu dou só um ajuste aqui na pontinha pra não ficar torta. Agora só pra finalizar, eu vou pegar mais um pedacinho. E eu vou colocar aqui. E ficou assim, gente. Agora eu vou só pintar a pontinha com um pouquinho de esmalte pra ficar mais realista. Se quiser pode pintar com tinta também. Tinta guache, tinta acrílica. Eu vou utilizar a cola 3D pra fazer umas bolinhas aqui na parte branca. Gente, pra fazer o lápis é mais rápido ainda. Eu vou simplesmente marcar o palito de churrasco onde eu quero quebrar. Vou pintar com esmalte, deixando a pontinha livre. Você pode pintar com o que você quiser. Eu escolhi um esmalte porque ele já tem glitter e o efeito fica mais bonito. Depois que secar, eu vou pegar um pouquinho de tinta branca e vou pintar a pontinha aqui de trás pra fazer a borracha. Vai ficar assim. Agora, gente, eu vou colar um pedacinho de papel laminado aqui pra fazer o suporte da borracha. Agora, eu tô pintando a pontinha do lápis com uma canetinha preta. E tá pronto o nosso lápis. E aí, pessoal? Tô tentando segurar tudo pra mostrar a vocês como que ficou lindo. Não deu. Antes de terminar, eu tenho uma pergunta. Vocês gostaram do tutorial de hoje? Se sim, coloca aqui nos comentários o que achou. Lembrando que você pode fazer essa agendinha e as canetas pra qualquer tipo de boneca. E se quiser fazer um pouco maior, é só aumentar o molde. Que fácil, não é? Foi tão fácil que o vídeo passou rapidinho e eu nem percebi que já tá chegando ao final. Então, antes de me despedir, eu vou pedir a vocês pra deixar o like aí embaixo. Não esquece. Então, pessoal, até o próximo vídeo. E agora deixa que eu vou escrever algumas coisas na minha agendinha. Tchau!